Agora vamos, nós estamos aqui na Avenida, como que é o nome dela? É... O que ela é? Ah, sei lá, eu sei que é a Avenida do... Yacht House Isso, Yacht House Aí tem uma Ferrari do Neymar, uma Porsche Ah, é? Sei lá que coisa É, aqui é a entrada Yacht House Eu acho que ele vai descer aqui, nega, quando ele vai descer aqui, para o povo cercar ele, ele posa lá em cima Pousa, nega Pousa? É, pousa, pousa É, pousa, né? Pousa, helicóptero Ali tem uma passarela da Marina Agora vamos pegar a Avenida Atlântica Beira-Marco Tá bom Aqui é a Marina do lado que ele vê É... Helicóptero Os bondinhos já parou, tá tudo pendurado Parou Ah, a Lana queria que ele guardasse essas bondinhas na casinha Sim, meu Deus Ah, aonde, Lênia? Que ele vai guardar tudo aquilo ali Fica de pendurado mesmo Pirata já parou Os navios pirata, barco pirata também já parou Ó, tudo encostado, ancorado Com a manhã de novo Ali tá o terminal portuário Pode ir, senhor, vai Pode ir, tranquilo Agora sim Agora sim, ó Agora nem pegou a... A Atlântica Nossa, a muralha já tá bem viradinha ali naquela calçadinha O iate O iate tá bem ali na pontinha O iate não, é o navio de cruzeiro Não, amor, eu esqueço, esses iate que se buscara velho Ah, o iate Ele tá encostadinho ali na gradinha, na isanda, naquelas calçadinhas Encostadinho Quer vir vir mais tarde? É bom pra tirar foto, mas tem que ser de dia, noite não pega ele bem Não sei Olha lá, lá, no One Tower Mas eu não dá pra tirar foto frente dele, é iate que chama? Esse cabelo descabelado, vai falar assim, olha uma descabelada perto de um iate Gente, a gente não tem intimidade, viu? Mãe, mas cadê o povo? Sumiu tudo? É, veio com todo mundo, estou falando, me desprego a gente Deparando pra tudo Não, tá assim Mas e os turistas? Os turistas estão se preparando, mano Olha as excursões da cidade, por aí Os turistas não estão na praia, não? Olha o cachorro do mundo Olha o cachorro do mundo As rexigas, tá tudo aí, amor? Tá ali, tá plantado aí Começaram pra entrar aí, aí vai plantar fora fora Vai ter um piscinão, bem aqui no meio, você vê ali? Vai, tá ali E vamos plantar aí E vamos plantar aí E vamos plantar aí Vamos lá Vamos plantar aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que está acontecendo? Não é que não, é lá na frente 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 Olha o povo do milho Está abastecendo tudo os barraquinhos Bolicha Bolicha Não, é lá na frente Não, é lá na frente Só um pouco Espero ver Você disse